As novas de Itapevi, de Itapevi E aí, esse é o da GMK Tipo a burra, churro, é ele Os bandidos do baile Vai Catuca Tatcheca No baile do Suburbano, é só pau na xereca Catuca Tatcheca Ela falou que eu sou gostoso, mas ela é uma cadela É só catucadão, catucadão na xereca dela Ela falou que eu sou gostoso, mas ela é uma cadela Falou que sou cristoso, mas ele é o vacatela É só catucadão, catucadão na tracadela É só catucadão, catucadão na tracadela As novas de Itapevi, de Itapevi De papo cachorro, é ele Os bandidos do baile Vai catucar, tá checa Eu tô catucatutica, catucataca, catucataca No baile do suburbano, é só pau na xereca No baile do suburbano, é só pau na xereca Catucatutica, catucataca, catucataca, catucataca Ela falou que sou gostoso, mas ela é o vacatela Falou que eu sou gostoso, mas ela é uma cadela É só catucadão, catucadão na tchecadela Ela falou que eu sou gostoso, mas ela é uma cadela É só catucadão, catucadão na tchecadela